A gente fala dos Estados Unidos, gente, porque por lá a Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto de lei do teto da dívida. Esse acordo bipartidário entre republicano, republicano que é o presidente da Casa, da Câmara, e também o Joe Biden, e tenta evitar um calote que seria algo histórico e que pode acontecer na semana que vem, dia 5 de junho, se não for aprovado logo esse acordo lá no Congresso, ou seja, parlamentares correndo contra o tempo. E a Mariana Janjá, como vem conversar com a gente ao vivo para trazer as informações, os últimos detalhes, até porque tem uma ala trampista que não está gostando muito desse acordo feito pelo Kevin McCarthy com o Joe Biden. Mari, quero te ouvir. Bom dia. Oi, Muri. Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, Muri. Há alguns republicanos que acham que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, cedeu muito nesse acordo com o Joe Biden, abriu mão de muitas demandas do partido, então não ficaram felizes, assim como há também uma parte do Partido Democrata que também acredita nisso, acredita que Biden cedeu muito. E o próprio Joe Biden, quando fez o anúncio desse acordo, disse que nem todo mundo vai conseguir o que quer e que essa é a responsabilidade de governar. Então, Biden, mais uma vez, tentando se colocar ali como uma figura capaz de transitar entre os dois partidos, de fazer negociações bipartidárias, é essa imagem que ele tenta passar desde que ele era senador, na verdade. Então, mais uma vez, Biden se posicionando aí como essa figura capaz de conversar com os dois lados, num país cada vez mais polarizado. Então, quanto mais republicanos e democratas se afastam no sentido de ideais, do que querem para o país e como conseguir isso, cada vez mais, é claro, essas negociações ficam difíceis. E é por isso que a gente vê todos esses problemas, como a gente viu em 2011, né? Demorou também... Mari, eu vou te interromper porque o seu áudio está com um probleminha, a gente vai reestabelecer o seu áudio, a conexão com o seu áudio, e logo mais a gente volta a conversar porque é muito importante a gente ouvir o que você tem a dizer para a gente sobre o Congresso americano, principalmente a Câmara, que deve aprovar esse teto da dívida americana por lá. E se não for aprovada, pode levar um calote. E aí a gente sabe, calote nos Estados Unidos pode repercutir e muito no mundo inteiro.